Música Olá, eu sou o Gil Giardelli, nos dias 13 e 15 de julho estarei aqui na Escola São Paulo fazendo o curso Web, Tecnologia e Inovação Digital. O que é essa nova economia criativa? Como onde existia trabalho infeliz, agora existe uma economia criativa, milhões de novos empregos, de empreendedorismo. Será a era do final da carteira assinada e a era da geração dos empreendedores? O que você está fazendo nesse novo mundo digital? Lembre-se, você é o que você compartilha. Hoje, cada vez que você se conecta, cada vez que você comenta, que você faz um post no mundo digital, você está compartilhando o conteúdo, você está ajudando uma humanidade diferente. Vamos discutir também sobre essas novas humanidades. A primeira humanidade foi agrícola, a segunda humanidade foi industrial, a terceira humanidade foi tecnológica e agora vivemos a humanidade cyber digital. O que vai ser essa humanidade e seus caminhos? Como a tecnologia pode mudar a democracia, o trabalho, a sociedade? Enfim, vamos rever sobre tudo isso. Discutir o que é essa geração G, a geração da generosidade, que não tem nada a ver com humanidade, mas sim com o quanto que você compartilha. Vamos também discutir um pouco sobre essa sociedade imediatista, esses produtos que crescem na velocidade da internet, Botox, Red Bull, iPod, Viagra, como isso está causando uma ansiedade em todos nós. Enfim, e no final, vamos descobrir como a internet pode também ajudar a construir novas fronteiras, novas formas de pensar, novos caminhos. Porque a inovação não é toda história, mas é uma grande história, onde não podemos usar velhos mapas para descobrir novas terras. Te encontro aqui. Um abraço.